Não me pergunte o nada, apenas em comigo Tem gente na estrada, descobre o cheiro O melhor lugar do mundo é ali É a gente junto E não me pergunte o nosso amor A gente fala o amor E não me pergunte o que Sem relógio nem consome Tem gente na estrada, sim Vamos sair do mar A gente tem razão Pra sorrir de novo O homem gostou É a custa a perdição Esqueci o mundo A gente tem razão É a custa a perdição É a custa a perdição Esquecer tudo hoje E só lembrar de novo Não me pergunte nada Apenas tempo no meu amor A gente tem razão A descargação É a custa a perdição Não me pergunte nada Como dois loucos Nos dar a permissão Especer o ator A gente tem razão A razão entre o mundo Como dois loucos Nos dar a permissão Especer tudo A gente tem razão 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 Nos dar a permissão Especer tudo A gente tem razão A sofrer pro mundo Como dois loucos De amor Nos dar a permissão Esquecer tudo E só lembrar Depois A gente tem razão O que você quer? A gente tem razão O que você quer? A gente tem razão Coatizando o mundo A gente tem razão A gente tem razão